Música Aguarde porque estamos chegando, eu estou feliz da vida aqui com tantas mensagens Mari Leone, parabéns à TV SC, merecidamente um sucesso Isabel Santoro, Sorato Veronese, estou assistindo, muito sucesso, eu estou até aqui, confesso, perdido aqui com tantas mensagens a gente vai tentar contemplar todos, quer gravar um vídeo no WhatsApp? Grava, manda sua mensagem, fala da importância desse novo canal de comunicação para a cidade a gente vai colocar ao longo da nossa programação no ar, Jussara Ribeiro nos vendo, vereador Marcel Munhoz nos vendo Maria Masson, Francisco Ruiz de Mendonça, Rosana Ferreira, Aline Del Corto, beijo Aline do Café São Martim aqui em São Caetano Carlos da Lavalha, abraço Carlinhos, Leandro Gazaniga Munhoz, abraço Tiago Padial olha, tanta gente está aqui ao vivo e está online aqui interagindo, a gente só tem que ficar feliz da vida, vimos um pouco da nossa linha de entretenimento falamos da parceria com a universidade, na atuação de estagiários aqui de rádio e TV, de jornalismo, dessa área de comunicação atrás das câmeras, à frente das câmeras, nós vamos ver o chamado da Bianca Pasquim, que integra esse programa de estágio está indo à frente das câmeras para comandar o São Caetano do Som, diz aí Bianca Ei, se você é cantor, tem uma banda ou dupla com um videoclipe produzido e quer vê-lo na TV, não perca mais tempo seu clipe pode estar aqui, no São Caetano do Som, é isso mesmo, é a nova faixa de vídeos aqui da TVSC então, ó, tá combinado, manda seu material pra gente e saia da garagem, revele seu talento na TV e na internet Então tá aí, é cantor, tem dupla, tem banda, quer revelar seu talento, quer sair da garagem, tanta gente bacana em São Caetano nessa área artística, cultural, nessa área da música, a gente já recebeu videoclipes, olha, muito bem produzidos com uma qualidade, vocês vão ver na programação aí no São Caetano do Som e essa brincadeira com o nome da nossa cidade essa é a nova faixa de videoclipes aqui da TVSC, vamos valorizar os nossos artistas e eu tô feliz da vida, nessa noite a gente tem recebido muitas lideranças aqui de São Caetano dos mais variados segmentos e agora nos brinda aqui com a visita eu sei que ele já estava aqui em nossos corredores, o pessoal tá promovendo um coquetel aqui, recebendo algumas pessoas e ele já estava por aqui acompanhado da esposa, ele que é a autoridade máxima do município o nosso atual prefeito, doutor Paulo Pinheiro e ele vem acompanhado da primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, dona Graça Pinheiro ficamos todos muito honrados aí com o prestígio do casal, a nossa programação, a nossa estreia, a nossa chegada agora a televisão, bem-vindo doutor Paulo fala no microfone prefeito Baiana, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui porque eu que de outras vezes já estivemos juntos Na internet já esteve com a gente Na internet também e agora na TVSC da NET o que a gente quer é isso, mais informação, a população quer mais informação e esse novo veículo de informação que está agora em São Caetano realmente vem contribuir bastante para que o povo de São Caetano do Sul esteja realmente mais informado das coisas, do cotidiano da cidade e é isso que nós queremos, mais informação, mais cultura, mais entretenimento, mais educação e a TVSC veio acalhar e hoje eu estou aqui parabenizando todos vocês que fazem desse canal um canal de entretenimento, um canal que leva ao povo todo o cotidiano, como eu já falei com todas as informações, todas as notícias da cidade Nós só temos a agradecer porque realmente São Caetano é isso que nós conhecemos uma cidade sempre cada vez melhor, cada vez melhor para se viver Então a você, meus parabéns e muito obrigado por me dar essa oportunidade Obrigado, nós é que agradecemos pela visita, pelo prestígio nós vamos falar ainda um pouquinho mais aqui com o prefeito eu quero reforçar, você pode mandar mensagens para a gente hoje é um programa festivo, o pessoal está passando aqui para fazer uma visita é um papo bem rápido, claro que o prefeito Paulo Pinheiro, assim como a Dona Graça serão convidados, estarão em nossos programas, já estiveram na internet com a gente aliás, o prefeito já esteve algumas vezes em meu programa no Aqui São Caetano foi um dos recordes de audiência na internet, muitos acessos, muitas mensagens o interesse da população é no cotidiano, nas ações do poder público em nossa cidade Dona Graça também, então agora também na televisão terão essa oportunidade tem uma pergunta chegando do Marcos Borges, ele pergunta por exemplo Gustavo, me diz, a TVSC faz parte da prefeitura, parabéns pela TV, sucesso para você Gustavo para todos, é bom deixar claro, a TVSC é uma emissora comunitária que vai agregar associações, entidades, vai abrir espaço aí como eu falei para as organizações não governamentais, para os programas aí de apresentadores, produtores, diretores, é um canal da cidade, não tem nada a ver é bom deixar claro nesse primeiro programa, não é um canal da prefeitura quando a gente tiver que puxar a orelha do poder público, a gente puxa é um canal independente, imparcial, quando a gente tem que mostrar o que está sendo feito a gente mostra, quando a gente pode cobrar, levar sua demanda para o poder público cobrar aí a ação da prefeitura, a gente fez isso algumas vezes na internet deu muito resultado, o pessoal interagiu via internet, via redes sociais a gente mostrou depois o resultado, isso é que é bacana, então está aí esclarecido para você tá bom Marcos Borges, não é uma emissora da prefeitura a prefeitura tem seu canal de comunicação nos próprios públicos que é a Sanca TV, desenvolvido pelo pessoal, é um canal aí desenvolvido pelo pessoal da Secretaria de Comunicação Dona Graça Pinheiro, obrigado também pela sua vinda aqui, primeira dama, presidente do Fundo Social de Solidariedade que traz, carrega, eu acho que só acentuou isso agora nesse novo cargo, esse aspecto filantrópico, esse trabalho voluntário parabéns, parabéns aí por essa nova conquista e é isso aí, eu fico muito feliz por essa luta de todos vocês, a luta da nossa cidade que queremos sempre o melhor, esse é o meu papel, o papel do nosso prefeito e trabalhando que a gente consegue fazer com que a cidade evolui cada dia mais e é isso em todos os segmentos, não é Dona Graça? em todos os segmentos eu costumo brincar, aquela brincadeira que você brinca, mas tem um fundinho de verdade você fala sério, só no dicionário que dinheiro e sucesso vem antes de trabalho então o negócio é trabalhar, é o que a gente faz aqui esse trabalho para que você tenha o acesso à informação como disse o prefeito, ao entretenimento, aos serviços para que você fique esclarecido, para que você forme opinião, não é isso? Opinião E como está o Fundo Social de Solidariedade em São Caetano? Alguma ação vindo? Cursos? Como é que está, Dona Graça? Olha, os cursos estão maravilhosos, né? Entraram as novas turmas agora, estamos com 800 alunas e sempre estamos, renovamos, né? Nossos cursos são fantásticos e o que eu fico feliz é que são pessoas de baixa renda e que geramos empregos, né? Elas vão fazendo, elas já estão vendendo e é isso que eu digo, o Fundo Social eu acho que todo mundo deveria fazer uma visita ao Fundo Social porque a gente fala, fala, fala e às vezes as pessoas não têm noção do que é o Fundo Social de São Caetano do Sul eu gostaria, eu convido a população que vá até lá fazer uma visita ao Fundo Social porque vê de perto o nosso trabalho a boa ação do serviço social porque eu gostaria que eles conhecessem conversassem com as nossas alunas com os nossos professores para ver o trabalho da nossa cidade Então está aí, feito o convite pela primeira dama você que nos acompanha pode visitar e ir até a sede do Fundo Social de Solidariedade Parabéns pelo programa, Gustavo é a Carol Bellini do bairro Boa Vista Prefeito Dona Graça Parabéns pelo trabalho que ambos têm feito mensagem vinda pelo WhatsApp Ó Expedito, você já passou aqui eu já falei até com o Marcos Savoy nós vamos abordar isso no programa o prefeito está aqui o Expedito pede aí e nós vamos falar com a secretaria também o Marcos Savoy já até acionando aí os contatos e tal um controle de velocidade como aí controlar a velocidade na Boa Vista ali no Boa Vista que o pessoal está abusando ali, viu prefeito? Então o senhor já fica sabendo aqui também eu sei que o prefeito já fala direto aí com os secretários para cobrar aí uma ação e claro que o prefeito faz a parte dele mas os motoristas, né? tem toda a conscientização respeito ao pedestre compete também a pessoa, né? fazer quando faz a gente fala quando não faz a gente cobra mas quando também a falha é do cidadão que não se conscientiza a gente também tem que reconhecer então está aí a pessoa que está abusando da velocidade lá no Boa Vista Prefeito, o senhor nos parabenizou aí por esse novo tempo esse novo momento aqui na comunicação o senhor diria para a gente terminar aí esse bate-papo rápido nessa visita de vocês a gente pode dizer que São Caetano vive um novo tempo na administração pública, na política? Com certeza hoje a gente vê na cidade a alegria do povo o reconhecimento da população pelo trabalho que está sendo feito hoje você vê as ruas limpas os jardins, as praças todas bem cuidadas hoje você vê uma segurança bem melhor você vê uma saúde bem melhor você vê uma educação bem melhor então esse grau de de serviços que a administração tem proporcionado para seus moradores realmente o retorno é esse é a gratidão da população o reconhecimento da população e nós vamos estar atentos para cada vez mais estar fazendo para a população que é esse o nosso dever de administrador e o que nós queremos realmente é fazer uma São Caetano do Sul mais progressista mais humana mais solidária então está dado aí o recado do prefeito que como eu disse terá a chance de voltar aqui em nossos programas tem o Café com Fatos que vai falar dos bastidores da política vai falar de economia tem o aqui São Caetano tem a nossa linha jornalística e como eu disse a gente atentos a tudo as ações do poder público a movimentação da nossa cidade do cotidiano do dia a dia do munícipe do homem público enfim de todos da nossa cidade da área social todos contemplados aqui em nossa grade de programação eu daqui a pouco vou mandar mais beijos e abraços dê um tilt aqui na máquina daqui a pouquinho eu mando mais recadinhos ok prefeito quero agradecê-lo mais uma vez dona Graça obrigado também por estarem aqui hoje nos prestigiarem leve o nosso abraço carinhoso a todos do Fundo Social de Solidariedade e eu aproveito também aqui para na figura do prefeito mandar um abraço para todos os servidores municipais aqui de nossa São Caetano obrigado mesmo viu aos dois nós que agradecemos essa oportunidade para ela e vamos estar com certeza juntos construindo uma São Caetano do Sul cada vez melhor vou abrir mais um recadinho aqui consegui aqui parabéns primeira dama parabéns ao prefeito pelo trabalho na terceira idade mandem nome e informem para a gente o bairro tá bom pessoal junto com o prefeito com a primeira dama nós vamos ver mais munícipes pessoas aqui de São Caetano que estavam nas ruas e falaram para a gente o que eles esperam aqui da TVSC da TV de São Caetano dá só uma olhada ótimo seria muito bom porque aí a gente ia saber mais dos acontecimentos de São Caetano né nós não temos assim a não ser esses jornais que são entregues nas ruas a população precisa comprar para poder saber das notícias então eu acho que tendo um canal aqui vai ser excelente eu acho que é bom mas a partir que você denuncia o que o que está errado não só a parte boa geralmente o pessoal costuma esconder bastante né o que acontece aqui em São Caetano então é uma forma de da gente saber e ficar informado né os cidadãos de São Caetano saber o que está acontecendo né é importante é interessante né a respeito porque tem sabe das novidades São Caetano e inclusive a nível até de reportagem né a reportagem o que está acontecendo no município no caso eu vi ontem isso aí né na TV e aí E aí E aí